Jovem, bonita, com uma vida inteira pela frente, identificada como Rayane Bezerra de Oliveira, de 19 anos, vítima de um acidente fatal. O caso aconteceu na Avenida 7 de Maio, do bairro Santa Eteovina, zona norte de Manaus. De acordo com as informações da polícia militar, essa jovem estava na garupa da motocicleta do seu namorado, trafegando ali naquela via, quando um veículo desgovernado colidiu na traseira dessa motocicleta. A jovem foi arremessada para um outro lado da via. O serviço de atendimento, o SAMUR, chegou a ser acionado para realizar os primeiros atendimentos médicos ali naquele local. O condutor do veículo que estava dirigido em alta velocidade chegou a ser apreendido pela polícia, e foi encaminhado para o distrito integrado de polícia ali daquela área, do bairro Santa Eteovina. O corpo da jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal para os procedimentos de necrópsia, que devem ajudar nas investigações da Polícia Civil do Amazonas. Música Obrigado.